Enquanto ela bola um eu fumo o outro E a pretensão é eu e ela ficar louco Nós dois no jet, brecadão pela quebrada Eu com vários carimbos, chave, alavara, está tudo no corpo Sem cobiçar o que é dos outros Eu vou seguindo a mesma fita, a mesma bala Espontaneamente eu vou fazendo, de repente Criando só letra-chave com as melodias invocadas É o CBs em caneta rara E o C3 porta-voz de todas quebradas Mandando um som pra vários mano maloqueiro E pra todas mina gata Pra todas mina gata Hoje eu vou curtindo aquele lounge Com esse bebezinho que eu arrumei Ela vai dançar de tudo Eu vou beber um pouco e nós dois fica bem Tô querendo só ficar suave E aposto que ela também Tá na mesma intenção Eu sou malandro bom Tô com você meu bem Tá na mesma intenção Sou malandro bom Tô com você meu bem Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Enquanto ela bola um eu fumo outro E a pretensão é eu e ela ficar louco Nós dois no gente, brincadão pela quebrada Eu com vários carimbos, chave, alavara, está tudo no corpo Sem cobiçar o que é dos outros Eu vou seguindo a mesma fita, a mesma bala Espontaneamente eu vou fazendo de repente Criando só letra chave com as melodia invocada É um cbzinho caneta rara E o c3 porta voz de todas quebrada Mandando um som pra vários mano maloqueiro E pra todas mina gata Pra todas mina gata Hoje eu vou curtir naquele lounge Com esse bebezinho que eu arrumei Ela vai dançar de tudo Eu vou beber um pouco E nós dois fica bem Tô querendo só ficar suave E aposto que ela também Tá na mesma intenção Eu sou malandro bom Tô com você meu bem Tá na mesma intenção Sou malandro bom Tô com você meu bem Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai dar certo É eu e ela fica louco Nós dois no gente, brincadão pela quebrada Eu com vários carimbos, chave, alavar As tatu no corpo Sem cobiçar o que é dos outros Eu vou seguindo a mesma fita